Caso seu colchão inflável esteja com algum vazamento, imperceptível a olho nu, siga o passo a passo conforme o vídeo. Primeiramente, enche o colchão o máximo que for possível, utilizando uma bomba de ar. Após isso, leve para a parte externa e com a ajuda de uma mangueira ligada a rede de água, comece a molhar o colchão de forma que passe lentamente em toda a sua superfície. Na parte aveludada, passe de duas a três vezes para que encharque e fique atento, pois ao encontrar o furo fará barulho de vazamento como se fosse um apito e com um leve esguicho repuxo, igual ao vídeo. Vire o colchão e passe em todos os lados, assim como nas laterais. No exemplo do vídeo foram encontrados dois furos, sendo um na parte lisa e outro na parte aveludada. Passe por todo o colchão para garantir que encontrou todos os furos. Após encontrar os furos, seque o local. Se for o liso, apenas com pano basta. Pegue o kit reparo, recorte quadrado pequeno E pressione por cerca de um minuto. Na parte aveludada, deixe secar ao sol e com a ajuda de um pano certifique-se que está bem seco. Utilize lixa para retirar o material aveludado. Retirando o excesso Pegue o kit reparo, recorte quadrado pequeno E pressione por cerca de um minuto. Caso não tenha o kit reparo que acompanha o produto, poderá utilizar um pedaço de tecido de vinil juntamente com cola PVC ou até mesmo um remendo de câmera de bicicleta. Feito isso, faça o teste com água novamente, nos reparos feitos e pronto. Seu colchão está reparado e pronto para o uso. Seu colchão está reparado e pronto para o uso. Seu colchão está reparado e pronto para o uso. Seu colchão está reparado e pronto para o uso.